Faustino da Costa Atuação Tuneia foi engramada a celebração Missa Baloram Santo Antônio Nebijanei Santo Padroeiro Pentel Nian e a Centro Formação Polícia Comoro Dili. Faustino reconhece durante o caso de Polícia Baracliu, Maxei Pendente, Rela e a Comando Gerale Pentel e o caso de Sirenei resistido a Rua Rosetina Andrinho Rua San Lolo, estou agora. Também o líder Máximo Pentel Nian compromete 70 lores casos de Sirenei que ir dão justiça Nian. или que a gente tenha cuidado de terá com certeza, pero o atleta na vela competência. Se trata de 06, 1, 2 e tror, não, mas não é a que a gente tenha cuidado. A competência a Rio Grande do ano, 27 de março de 2019, não é a que, mas há 70 lores casos de Sirenei. Nós sabemos que o caso de Sirenei este país, o caso é de Sirenei que se tratou no processo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL